vamos lá então galera para mais uma viagem iniciar mais uma viagem aqui então eu tô aqui no posto fiscal passa o coro pertence para a vacaria divisa aqui do estado do Rio Grande do Sul, depois que a gente descer a serra aqui do Rio Pelotas, aí já é Santa Catarina, vamos junto? Vamos me acompanhar nessa viagem aí tá ruim aqui hein, buraco feio aí, já tinha tempo que eu não vinha, não vinha por aqui na verdade aqui tem que vir com dois caminhão, um traz uma carreta ou traz outra, depois emenda as duas aqui na divisa, daqui para frente pode seguir em viagem então o nosso amigo aí trouxe uma das carretas e vamos dar sequência na viagem então vamos embora, vamos embora mais eu então vamos lá então galera a rodovia é a BR-116 do estado de Santa Catarina essa rodovia aqui é pedagiada aí o pessoal vai perguntar Kiko, mas tu não roda com 30 metros aí na C16 e agora pode? ou o que que não pode? Lá no estado do Rio Grande do Sul não pode nos lugares lá que tá meio apertado para passar e o pessoal não libera a licença então se um outro caminhão trazer até na divisa aí emenda as duas aí, tudo certo, agora estou conseguindo viagem por aqui, mas nem sempre dá para fazer isso ok antes que alguém pergunte e aí não pode voltar pela C16? Pode, pode voltar até na divisa de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul daí para frente tem que ir em outro caminhão em Gatá uma das carretas aí um leva um leva cada um, um leva um, né cada um cavalo leva uma carreta aí pronto tá tudo certo quilômetro 289 aqui tem umas fazendas bonitas nossa fazendona bonita que deve estudar, né fica bonita pois é, deixa eu falar um negócio para você tive um prejuízo um cartão de memória de 64 GB não consegui mais armazenar o vídeo nele não sei se não sei se deu problema no cartão porque ele aparece erro no cartão não consigo mais gravar vídeo naquele cartão tive que pegar o cartão na memória que eu tinha do celular 32 GB então tem bem menos espaço aí para poder armazenar os vídeos acho que essa semana vai ficar um um pouquinho complicado aí para mim fazer vídeo aí para a galera espera mas aí vamos fazendo do jeito que dá, né do jeito que dá a gente vai fazendo aí vai editando aí tudo certo e aí e aí e aí e aí e aí deixa eu olhar esse manifesto aqui quanto peso que dá fiquei tocado agora aí é, eu sabia que estava com mais de de 30 mil quilos 32 toneladas de carga Tá valendo Obra na pista Vamos, acho que eu tenho que parar Vamos, vamos pegar uma fila andando Essa rodovia tá toda ela O pessoal tá fazendo obra direto nela Lá na Serra do Espigão Tendo uma obra Queria fazer um registro pra vocês lá também Talvez vai dar certo Parou Parou, 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 parou Vamos lá então galera Vamos dar sequência então Na viagem Acho que tá tendo obra aqui, vamos ver Tá passando só um lado Também tô trabalhando né Tô fazendo alguma coisa Não é pedagiada Tem que manter Estamos próximo ao Distrito de Rio Vacas gorda Um lugarzinho bom pra comer aí Pra quem não conhece Logo aí na frente aí Queijo e companhia Eu como já almocei Não tá sossegado aí Tá light pro meu lado É, rasparam asfalto Vamos colocar outra camada Láia half Vamos lá. Olha a fila parada do outro lado aí. Até que não está grande a fila. Olha 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 a fila. Rodovia interditada das 14 às 18 horas. Olha a fila. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É nesse trevo que eu falei, pega 282, ela também sai lá em Florianópolis. Vamos lá. Pegou o caminhãozinho de Toro aí, ó. Depois é só seguir as placas aí, São Joaquim, Bom Jardim da Serra e tudo certo. Um abraço aí pro Matheus, né? Eu acho que é Matheus Seron, aqui de Lages. Um abraço aí, amigão. Mas ele vai dizer, ô Kiko, podia ter avisado aí que ia passar aí em Lages. É, só que a correria é grande aqui, né? Segunda-feira eu tenho que estar no Recife, então não posso perder um minuto de tempo aí pra acelerar. E é tudo contabilizado o tempo aí. Então tá aí, vamos finalizar o vídeo. Passando Lages. A memória do meu cartão agora tá ficando... Tá ficando não, ficou curta, né? Ficou pequena, hein? Tem que sair uns vídeos mais curtos. Até eu achar um lugar certo aí pra mim comprar um cartão de memória aí. Que dê pra armazenar bastante vídeo. Tem que ir tocando o barco aí com esse daqui, né? Tá aí, ó. Esse decorte aqui. Deixei seguir um pouquinho pra vocês acompanharem só. Um pedacinho da paisagem aí. O barco, tem obras aí. O barco só tá limpando a pista aí. Essa região tem muita plantação desse pinheirinho. O pinho, pinheirinho, pinheirinho. Fazer papel. Cidade aqui na frente aí, correr, a pinha faz... Tem a celulose, faz papel. Tira o papel desse... Nessa árvore, né? Pinheirinho, pinheirinho. Beleza, então galera, vamos que vamos, hein? Aqui a gente vai mostrando aí, ó. O decorrer da viagem. Agradecido, preso de já. Vocês me acompanharem aí. E vamos que vamos. Valeu. Um abraço aí. Voltaremos aí com os próximos episódios. Viajando com o Kikwaneza. Que a paz do Senhor esteja com todos. E aí E aí